A TV aqui em Alto Garças é um sonho antigo. Já passamos por uma fase e quando a gente voltou aqui é porque deu certo. E o grupo se orgulha de ter mais essa afiliada. E, acima de tudo, a gente fica muito satisfeito em ver, por exemplo, vocês todos trabalhando, a gente gerando emprego, gerando amizade, parceria. O que é mais importante, o Sérgio Lopes, inclusive, que já é o nosso parceiro há muitos anos, ele também pode ser testemunha disso. E você começou conosco aqui. Então, quer dizer, aqui não tem ninguém que possa falar o contrário. Eu acredito, o próprio Jason lá em Itiquira, os dois novos cinegrafistas que estão aqui nesse momento. Então, tudo isso junta-se à realização de um ideal. Eu diria que isso daqui é a força de um ideal. O ideal é que todo mundo acompanhou. Então, nós achamos, inclusive, que você sabe que não é toda cidade que tem o privilégio de ter uma televisão. Porque aí também não é muito fácil de se instalar uma televisão, de se ter uma televisão. Porque você sabe que muitas cidades não têm e queriam ter. Agora, nós não só queremos ter por ter a televisão, nós queremos ter ela como uma televisão. É com profissionais, com pessoas responsáveis, fazendo essa boa vizinhança com toda a população. E aqui em Altugar, se a gente já sabe, inclusive, exemplo de Altaraguá e Altarquari, que as pessoas gostam de televisão. Tem outros que não gostam porque acham que a televisão não vai fazer o seu lobby. A televisão não faz lobby de ninguém. A televisão, ela faz exatamente aquilo que compete, ela comunicar. E quem que é o alvo? É o público. A TV, eu sempre falei para todos vocês, nós temos um compromisso com o nosso telespectador. O que vende, ah, porque fulano achou mal, o outro achou bem. Para nós interessa quem acha ruim de aparecer na televisão. Não, é só que naquele negócio, é só não abusar para não virar manchete. Por quê? Se nós nos abstermos de fazer isso daí, perdemos o crédito com a população. E quando a gente fala que a televisão é da cidade, nós temos que ter a credibilidade da população, de todos aqueles que gostam da televisão. Nós sabemos que tem muitos negacionistas que aos poucos vão chegando e vão acabar chegando à conclusão de que realmente a televisão começou, a televisão, ela... A televisão começou, mas a televisão pode acabar. A televisão não acaba, a televisão começou, por exemplo, quando não tinha Zoom, não tinha nada, esse negócio todo aqui, microfone era tudo meio complicado, né, e tal. Evoluiu? Nós temos hoje a televisão gravando, por exemplo, o cartão, tem uma fita desse tamanho assim, levar duas horas para a gente editar, aquele negócio todo. Foi então agora para a digital, o que querem mais da televisão? A televisão não acaba, a televisão evolui. E nós vamos ter outras tecnologias que são desconhecidas, mas pode ter a certeza que a digital vai ficar para trás ainda. Então, isso é um trabalho que a gente vê o futuro. E o futuro está na mão de vocês. E o futuro aqui nessa televisão Alto Garças é vocês que vão fazer ele. E por isso que eu sempre falo, olha, nós não temos assim, tem que ficar em cima da televisão, não, você está aqui em Alto Garças, nós temos o Jason lá em Itiquira, que ele é o nosso braço direito, toca a televisão lá, temos ali em Alto Araguaia o Sérgio Lopes, toca a televisão lá, esteja a gente presente ou não. Mas por que então que isso acabou originando esse nome? Grupo de comunicação. Não é uma televisão, é um grupo de comunicação. E esse grupo é vocês que fazem parte. E hoje eu me sinto elisonjeado, me sinto orgulhoso do trabalho de todos vocês. Todo mundo tem um pouquinho de sacrifício aqui, você sabe muito bem disso, o Sérgio também, o Jason também, todos eles. Então, é a verdade que a gente tem que dizer. Creio, inclusive, que essa televisão, ela possa ser, ela veio competir dentro do próprio grupo, que isso é muito bom. Mas muita gente fala, ah, mas não, aqui dentro tem competição sim, como é que não? Ah, hoje nós tivemos mais público do que o Fuladep, sim que eu gosto, que todo mundo brinque por isso, porque assim todo mundo sai ganhando. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, a TV, e deixar à disposição da TV Rio Garças a população de Alto Garça, aos empresários. A partir de agora, a TV Rio Garça estará, a partir de agora, a TV Rio Garça estará pronta a atender vocês, empresários, aqui de Alto Garças. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, os quais, sem vocês, nada disso seria possível. Eu gosto de enfatizar muito, agradecer a todos os colaboradores do Grupo Mato Grosso de Comunicação, é com extremo prazer e emoção que eu fale isso para vocês. São dias, atravessamos hoje dias difíceis, saímos agora de uma pós-pandemia, agora crise financeira também, toda essa situação. Só que, porém, a máquina não pode parar de girar. E, naturalmente, uma característica forte do grupo que eu vejo é a audácia do grupo em investir em lugares onde ninguém acreditaria, onde ninguém teria coragem de fazer o que a gente faz. Fazer televisão, assim como vocês fazem, todos os profissionais do Grupo Mato Grossense, em uma cidade pequena, é difícil, não é uma coisa muito simples, é um trabalho árduo, que requer muita atenção, muito profissionalismo no que você está fazendo. Todos os dias, nós enfrentamos situações muito complicadas, de todos os tipos da demanda, desde o jornalismo até a demanda financeira, que hoje em dia é o que pega não só para a TV, mas para a maioria das empresas. Mas é como eu falei para vocês, isso aqui, como eu falei no discurso ali agora há pouco, isso aqui, para mim, é uma meta de vida, isso aqui são sonhos que muitas pessoas, eu sempre falo, muitas pessoas sonham, outras realizam. Eu gosto de ser a pessoa que realiza, certo? Eu abro mão de muitas coisas para estar aqui inaugurando essa televisão e todas as outras emissoras que a gente tem. A gente abre mão de tempo, de vida pessoal, vocês são jornalistas, vocês sabem que jornalista praticamente, vida pessoal vocês esquecem. E nós estamos aí para fazer um serviço para a comunidade, para trabalhar pela comunidade, em especial a todo o extremo sul de Mato Grosso. E mais uma vez, inaugurando mais uma televisão aqui do Grupo Mato Grossense, é uma meta que, Alto Garde já era uma meta que nós já havíamos há muito tempo, agora se realizou e também agora vamos expandir o projeto para mais cidades do sul de Mato Grosso. Também temos projetos para a divisa do Mato Grosso com Goiás, também outros projetos para a divisa do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. Tudo isso não é, está no papel, tudo isso está sendo realizado. É a questão de tempo, apenas alguns detalhes. E toda a população, gostaria de deixar um abraço para todos que estão nos vendo agora nesse momento. Hoje com o Alto Garças instalado, nós agora falamos para 60 mil habitantes, o que me deixa muito contente. Durante a minha fala, estava passando um filme na minha cabeça, acredito que na cabeça de cada um que estava ali e também que está há muito tempo comigo, como você, Sérgio, Luiz Otávio, Jason, já está há um bom tempo comigo. A gente vai vendo a trajetória que a gente atravessa durante todo esse tempo, o que é muito importante. Como eu disse nas minhas falas ali na cerimônia, até me emocionei um pouco. A minha palavra hoje é gratidão. gratidão. Gratidão pelas pessoas que acreditam e valorizam o nosso trabalho. E também por todos vocês que estão presentes aqui hoje, também a minha palavra é gratidão. Pela minha família, a Deus também, em primeiro lugar, que sempre, nunca me abandonou. E é isso, gente. De uma maneira simples, nós pretendemos fazer da melhor maneira possível televisão para toda a população que prestigie e valoriza o nosso trabalho e sempre quer estar bem informada. Mais um empreendimento para a família Leite, parabenizar o Tiago, parabenizar o meu pai, Jota Leite, toda a equipe que trabalha para levar informação à população, não só de Alto Garça, como de Alto Taquari, Alto Araguaia, Itiquira, Santa Rita, enfim, é onde chegam os sinais aí das emissoras do grupo GMT Com. É mais um empreendimento, como você falou, vai trazer muito benefício para Alto Garça, não só levando informação, mas trazendo qualidade para o comércio, porque aqui você pode divulgar o seu comércio na televisão, tem uma maior visibilidade. Todos que já moravam mais tempo aqui conhecem o trabalho da equipe do comandado pelo Tiago, né? É um trabalho muito bem feito. Enfim, parabenizar a toda, não só o Tiago, mas a toda a equipe, desde quando começou aqui em Alto Garça. É um trabalho muito árduo, difícil, muita gente não vê o que acontece por trás das câmaras, mas nós sabemos que é um trabalho difícil, um trabalho árduo. Enfim, parabenizar mais uma vez a toda a equipe da TV Rio Garça e do grupo GMT Com, em especial aí ao meu pai e minha mãe que estão sempre por trás, dando aquela força para que continuamos aí nessa batalha.